E aí meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou o idealizador do canal e hoje eu vou tentar te ajudar a decidir o que vai valer a pena pra ti. Parcelar a fatura ou pagar o mínimo, usar o retativo ou atrasar a fatura, né? Porque quando a gente paga o mínimo, a gente tá atrasando a fatura. Então, vou te explicar se vale a pena então a gente parcelar ou pagar o mínimo da sua fatura do Banco Inter. Através da minha própria fatura que eu abri na tela pra vocês poderem ver, a gente vai destrinchar ela um pouco, vai verificar a questão de juros e no final vamos decidir juntos o que vale mais a pena. Vamos lá então. Aqui eles já colocam um valor de simulação da fatura, ó. Tô com uma faturinha do Inter, ele mostra, ah, mais escolhido, uma de R$36,00, R$45,00, só que aqui a gente não consegue ter a dimensão dos juros dentro dessa primeira parte e te mostra dentro da fatura do Banco Inter. Eu vou entrar depois no próprio aplicativo, vou parcelar e vamos ver qual é o juros real mesmo que vai financiar. Então, ele sempre tá te dizendo que o valor, aqui tu pode ver que o valor antecipado, tá? Que é o valor mínimo que tem que pagar é R$60,00. Antecipado foi porque eu utilizei R$11,00 pra antecipar da fatura. E eu, pra me poder parcelar, poder fazer qualquer coisa, ah, o mínimo que eu tenho que fazer é pagar o valor mínimo. Como diz aqui, ó, 1 mais 36. Você pede uma entrada. Então, assim, ó, a entrada é certa. E agora, como a gente vai entender? Se vai valer a pena a gente pagar a parcelado ou o mínimo? Só que a gente tem que entender uma coisa. Se tu vai pagar o mínimo, tá? Tu vai chutar o valor pro próximo mês, a gente tem os juros, tá? E tem que ter a certeza que no próximo mês tu vai quitar tudo. Isso eu te digo porque senão tu vai entrar no juros rotativo. O juros rotativo, ele é um pouco alto. Ele é maior que a parcela. Só que a contrapartida, se tu for pagar ele uma vez por mês, ah, vou pagar mais a certa semana, mês que vem, então é mais viável. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui pra gente tomar as nossas iniciativas. Aqui a fatura mostra tudo o que a gente comprou. Ó, e aqui, ó, é a parte que eu queria entrar. Pagamento total, pagamento parcial. Nessa opção, ó, o pagamento vai ser igual ou acima do pagamento mínimo. O saldo restante de sua fatura será carregado para o próximo mês e sofrerá cobranças de encargos, que é juros mais IOF. Pra você ter financiado o valor de crédito rotativo. O crédito rotativo nada mais é quando tu paga do mínimo. Toda a diferença do mínimo até o valor total da fatura, o dinheiro que tu não pagou entre esse meio tempo, ele entra no crédito rotativo. E esse crédito rotativo, ele é maior que o juros parcelado. Mas ele é uma vez só no mês, se tu for pagar uma vez só. Ó, ausência de pagamento. O que acontece se tu não pagar? Nessas situações, você estará inadimplente, seu cartão será bloqueado até a normalização do pagamento. O saldo não pago será carregado para o próximo mês, acrescido de IOF, juros, multa de atraso, saldo não pago, juros monetário ao mês. Então, diariamente, até dado de vencimento, tu vai cobrar. Assim, ó, essa é a pior maneira que vai acontecer. Gente, assim, ó. Nunca, nunca, nunca deixe de pagar, nem que seja o mínimo. O mínimo é a intenção de pagamento, e com isso tu não tem o bloqueio do teu cartão. Se tu não pagar o mínimo do teu cartão de crédito, tu vai entrar nesses juros altíssimos. Olha só. Juros remuneratórios, tá girando na cara aí de 16%. Mais 2% de atraso, 2%. Mais juros monetários de 1% ao mês. Então, já vai para 19%. E capitalizados diariamente, a partir do dado de vencimento até o dado de pagamento. Então, gente, isso aí vai para 20% ao mês. É um endividamento bancário altíssimo. Não dá para chegar nesse nível, tá? Caso isso ocorra, o parcelamento é realizado automaticamente até 37 parcelas. Aí, tu imagina. Tu não pagou o teu cartão de crédito do Inter. Tu não pagou a fatura. No próximo mês, já vai ser parcelado automaticamente. Então, eles vão te cobrar todos esses juros que eles vão te cobrar. Automaticamente, vai ter o parcelamento. Então, assim, ó. Não vai valer a pena. Então, nunca pense em não pagar a fatura do teu cartão. Ó, com a aplicação de juros. O parcelamento compulsório é fundamental para garantir suas condições de crédito. Vamos lá, então. O que eu queria te mostrar? Essa aqui, ó. Encargos financeiros. Encargos rotativos. Então, o juros de encargos rotativos está girando de 14,70% ao mês. Fora aquilo que a gente falou. Encargos máximos do aprisionamento. Então, tu vai pagar no máximo 17% ao mês. Ó, o parcelamento da fatura é 12%. Então, aqui já está nos mostrando que vale mais a pena a gente utilizar o parcelamento, que é 12% ao mês. Multa por atraso, 12% sobre o valor da fatura. IOF do financiamento 0,16%, praticamente 1% ao mês. IOF internacional. Então, o custo total de 650%. Gente, é um absurdo, ó. IOF juros com a taxa efetiva de 12% pode ser calculado sobre o valor dos parcelados financiados. Então, assim, ó. Esse aqui é o parcelamento da fatura. Vou te mostrar como tu faria o parcelamento da fatura aí na tua casa. E como ficaria, tá? Ali aparece, só que não aparece o custo efetivo da transação. O que eu gosto é o custo total. A gente descobrir qual é todo o custo da fatura, caso a gente queira fazer o parcelamento. Deixa eu colocar a telinha pra vocês poderem ver. Telinha aí, pessoal. Vamos lá. Cartões. Aí ele vai me dizer assim, ó. Pagar ou parcelar. Vou botar parcelar. Ó, aqui, ó. Parcelar fatura. Seleciona o número de parcelas. Olha só. Aquelas parcelas que já estavam ali, tá? Se eu vamos colocar 36. Vamos selecionar. Ó, aquele que tá te dizendo, isso que é o mais legal, que ele detalha tudo. Ó, o valor do fatura é 403. Eu vou ter que dar 45 de entrada. Vai dar uns 12%. Na verdade, isso aqui dá 11 pontos alguma coisa. Valor financiar, 358 reais. Então, ó, o total de juros fica 1.321. Imagina que horror. Mora. Olha aqui, ó. Se a gente fosse usar, a taxa de juros é 12,50 ao mês, tá? O IOF é ao dia 0.1, totalizando 13. Então, ó, o custo total fica 249%. Isso se eu fizesse em 36. Se eu alterar, vamos botar, gente, ah, esse valorzinho eu vou parcelar em 3 vezes. Tu vai ver que o nosso custo efetivo total vai diminuir. Ó. Custo total. Então, fica 12,50 mais 4% de IOF na transação, totalizando 141% ao ano. E aqui, um custo efetivo total da fatura de 650 com todos os cargos e atrasos e muros. Então, assim, ó. Gente, quando tu pensar que tu vai atrasar a fatura do teu cartão Inter, paga o mínimo e já parcela. Eu vou te dizer uma coisa. Até tava pensando aqui, ó. Qual é a melhor, vamos supor, vou te dar um posicionamento. Vamos pensar que tu vai pagar daqui a 30 dias, tá? Ó, 30 dias. Quanto vai ser de juros? 12, vai ficar 14, 15%, tá? 15%. Aqui, pode chegar a 17. Quando tu pensar em atrasar, eu te digo que é mais fácil tu pagar uma e mais uma, porque tu vai pagar uma entrada aqui, ó. O valor da entrada fica 213. Não vai valer a pena pagar uma mais uma. Então, assim, ó. O que que eu acho interessante tu fazer em questão de, se tu for atrasar, tá? Se tu for atrasar e que tu não tens condições de pagar no primeiro mês, já parcela tudo. Se tu tem condição, ainda é melhor tu pagar a entradinha ali, o mínimo de 60 reais e chutar pra 20 dias, 30 dias pra pagar. Porque aí o parcelamento de duas, três vezes vai ficar muito inviável, olha só. Se a gente colocar em três vezes pra selecionar a fatura, ó, eu vou ficar com juros de 14, 15, 16% ao mês. Vai ficar um muito alto o parcelamento. Então, ainda acho interessante tu, se tu for atrasar a fatura por 30 dias, pagando o mínimo, é mais vantajoso que tu parcelar em três vezes. Mas se tu for pagar nesses 30 dias. Agora, se tu tá sem perspectiva, parcela a tua fatura que é muito mais viável financeiramente pra ti, tá bom? Deixa eu fechar a telinha aqui. Pessoal, eu espero que com esse vídeo eu tenha detalhado, tenha te ajudado a decidir qual é a melhor prática que tu vai fazer, se é parcelar a fatura ou atrasar e pagar o mínimo. E se tu gostou desse vídeo, eu vou te pedir uma pequena gentileza. Deixa teu likezinho, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra nós. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!